Alô galera das redes sociais da cordacidade ponto com ponto BR estamos aqui na loja do senhor Mário Alves Bastos, noventa e três anos, aqui funcionava a casa São Pedro, casa de couro São Pedro e seu Mário hoje tá com noventa e três anos com esse Fusca aqui, que é uma relíquia, inclusive há oito anos que ele não roda, não conseguiu sair daqui, foi seu seu Mário? Não conseguiu sair por causa das barracas e eu orava todo dia, precisamos sair daqui. Querendo dar uma volta no Fusca, mas? Querendo dar uma volta que eu fiz para a seleção brasileira, é para um carro feito para a seleção brasileira. Para que ano? Que copa foi? Essa da agora. Ah, certo. Aí não consegui sair porque a barracas não deixou. Não deixou, né? Antes, agora como é que ele conseguiu, como é que o senhor conseguiu bater esse Fusca aqui dentro? Peraí, antes dava para entrar. Antes dava? Depois eles foram aumentando, tomaram a rua. Uhum. Que todo mundo sabe, a prefeitura sabe que eles tinham, tem barraqueira ali, que vende bolsa, tomou, só deixou um metro do passeio da loja, não foi isso? Aí o senhor ficou impedido de sair com o seu Fusca. Impedido de sair, como é que eu vou sair? Aí a casa começou a cair e piorou. Ah. Passou muito tempo alugada como ponto comercial, é? Aqui? De 1950 a 2000. O senhor está aqui desde 1930? Meu, desde 30 que eu moro aqui. Aqui. Até 50. É. De 50 eu aluguei, meu pai morreu, eu aluguei e aí em 2000 o dono saiu, eu entrei. E como era a rua Salles Barbosa sem as barracas? A rua Salles Barbosa sem as barracas. Em 1940, sim. Era mão e contra mão. Ah. Circulava carro por aqui. Era caminhões, automóveis, tudo por aqui. Certo. E se ia aqui pra ir pro minador, pra ir pra Serrinha. Certo. Era o estado da velha Serrinha. Hum. Aí tinha vários, vários comércios, cereais, seco, molhado, lojas, barracas, quer dizer, quitanda, né? Dona Pomba ali. Dona Benta lá adiante. E o resto, Oscar Tabarel fez o cancino aí, encheu de mulher e veio trazendo mulher, mulher, mulher. Eu terminei alugando essa casa pra dona Vina. Sim. Uma mulher de casa de rapariga. Hum. Aqui foi de Vina. Muita gente que entrou aqui atrás de mulher. Daí pra cá foi, foi alugando a outras firmas, outras firmas, outras firmas, até chegar na casa de couro São Pedro. Hum. Durante. Passou quanto tempo a casa de couro São Pedro aqui, funcionando aqui? Eu não sei bem, mas ele levou mais ou menos uns dez anos. Dez anos. Dez anos. Já tinha outra loja, né? Desalugou e eu vi essa casa de São Pedro, que eles já tinham os irmãos aí, tudo tinha casa de couro. Aí quando desalugou ele botou, mas é mais ou menos uns dez anos. E como era a Salles Barbosa, na sua opinião, sem as barracas? Sem as barracas era formidável. A gente jogava bola, a gente brincava. De noite a gente brincava a bola. Eu era menino, né? Mas os outros, os colegas moravam aqui, pequenininho. A gente jogava a bola, pegava a pequena, picula, cipó queimado. Ia pro coreto e fazia brincadeira no coreto. O que é que o senhor tá achando agora, essa remoção das barracas, a retirada das barracas? Olha. O senhor gostou? O problema é o seguinte, eu não sou político nem partidário. Sim. Mas eu só voto no homem. Certo. E além disso, eu não condeno ninguém, porque o bom julgador julga-se mesmo. Exatamente. Eu não tô condeno de ninguém. Os barraqueiros, quando vieram aí, vieram com um metro quadrado que, não sei, foi coberto, se foi Zé, Falcão que deu. Não sei qual foi dos dois. Então, eles aí agora foram aumentando por si próprio. Então, deixaram por causa da política, né? Por causa da política, cada qualquer voto, deixaram isso fomentando. Isso aumentando, e aí não pôde mais. Agora ficou isso aí, rato, barata, lodo, imundo, de doença pra nós. Eu não tô doente disso aí, porque eu me cuido. Eu me trato muito bem, eu me alimento muito bem, eu tomo medicamento, eu me cuido muito bem. Eu sou colega de Pedra Branca. Pedra Branca não diz a idade. Itajaí Pedra Branca? Hein? Itajaí Pedra Branca. Isso, isso. Eu via ele aí na porta da moto. Ah, certo. O avô dele sentado aí na porta, eu conheci tudo ele. É do ato da moto, minha mãe lavava a roupa. Tá legal. Um abraço pro senhor, viu? Felicidade, meu joão. Valeu.